Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a sandalinha Cauê Lucas no tamanho de 10 centímetros. 10 centímetros serve de quantos a quantos meses? Bom meninas, eu não digo de quantos a quantos meses serve, porque isso vai depender de cada bebês. Tive uma encomenda que a mamãe escolheu ele no tamanho de 10 centímetros, ainda o bebê nem nasceu, mas ela já escolheu de 10 centímetros. Então sempre quando o bebê já nasce, já está nascido, eu peço para medir o pezinho do bebê, certo? Então vamos lá, o que eu vou precisar pra tá fazendo essa sandalinha? Nessa sandalinha eu usei a linha 100% algodão de texe de 295. Se você tiver a linha com texe 300, pode usar um fio. Você vai usar dois fios se as linhas tiver texe 145 ou 151. Aqui meninas, que é onde vocês vêem a texis da linha, tá ok? É aqui. E eu utilizei pra fazer a agulha 1.75, tá ok? A agulha igual eu sempre digo nos vídeos lá, vai depender de cada um, eu usei essa. Vamos precisar também da misturinha para moldar, que eu vou tá deixando aparecer aqui em cima. Ela serve para moldar e não para endurecer o sapatinho. Agulha de tapeçaria, pra gente tá costurando o sapatinho. Tesoura, né? As palmilhinhas. Essa aqui é do recebido da Karina, tá? Se você quiser tá adquirindo as palmilhinhas prontas, você pode tá adquirindo aqui. Na descrição do vídeo tem o link e o contato da Karina. Ou você pode tá confeccionando a sua palmilhinha, que eu vou deixar aparecendo o vídeo aqui em cima. É só vocês clicarem, tá? E aí se vocês forem pôr aplique, né? Aqui, coroinha, símbolo, você pode tá usando a cola de silicone ou cola fria ou a cola tec bonde, né? Ui, de novo, trompei. Eu uso a número 3, tá certo meninas? Então vamos lá. Então meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 10 centímetros, tá ok? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês clicarem e fazerem a solinha. Então meninas, eu já vou dizer aqui pra vocês no início do vídeo. A sandalinha Cauê Lucas de 10 centímetros, mudei algumas coisinhas, mas mínimo e praticamente a receita foi a mesma da sandalinha Cauê Lucas 9 centímetros, tá certo? Mas Yara, a solinha de 9 termina com 70 pontos e a de 10 com 74. Aumentou 4 pontos de um pro outro. Eu sempre digo que sempre aumenta 2 pontos pro lado de cá e 2 pontos pro lado de cá. E o que eu fiz? Eu joguei na parte do calcanhar, tá certo? Mas eu vou explicar aqui mais calma. Bom, o que eu fiz diferente aqui na sandalinha Cauê Lucas de 10 centímetros? Eu fiz a solinha de uma cor e passei em ponto baixo relevo. Yara, eu posso fazer igual você faz na sandalinha de 9, que você fez a solinha branca, subiu fazendo as 4 carreiras de ponto baixo e depois passou o ponto baixíssimo de linha preta? Pode, pode fazer igual. Ou se preferir pode fazer assim, eu fiz a solinha, arrematei, passei o ponto baixo relevo, que vai tá aparecendo aqui em pontos básicos e depois subi mais 3 carreiras de ponto baixo. Com a de ponto baixo relevo, totaliza em 4, ó. 1, 2, 3, 4. Certo, meninas? Então, eu fiz isso aqui. Agora, meninas, o que eu vou fazer? Como a sandalinha é a mesma coisa da de 9 centímetros, vocês vão assistir o vídeo de 9 centímetros, que eu vou cortar, vou colocar aqui, vou editar, né, junto. Quando chegar a parte que eu modifiquei, eu vou voltar pra gente tá fazendo. A parte onde eu modifiquei foi a parte aqui do fecho, então, eu vou voltar voltando aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai seguir a mesma receita do de 9 centímetros aqui, tá certo? Então, ficam com o vídeo agora de 9 centímetros. Quando for a parte do fecho, eu volto pra gente tá continuando, tá ok? Então, você pode seguir certinho. Aqui, ó, essa parte da frente, as tirinhas, você pode fazer, tá? Na parte de, aqui, essa parte da frente, a parte das tirinhas, pode tá fazendo. Quando começar a fazer aqui essa carreira do fecho, pode fazer normalmente. E quando for chegar aqui, eu volto pra gente continuar, tá certo? Eu fiz assim, igual a Lu ensina. Peguei, dobrei no meio. Achei aqui o meio dela aqui, ó, né? Assim, ó. Aí, vim aqui, contei, ó, do meio aqui, ó. Contei quatro, ó. Um, dois, três, quatro. E já coloquei a agulha aqui, porque aqui nós vamos trabalhar a parte da frente. Essa parte aqui, ó. Tá? Aí, aqui, você vai usar a linha preta agora. Vou cortar um pouco desse fio aqui, que eu não gosto dessa fio zarada aqui. Fica parecendo... Ó. Aí, você vai dar a laçada, né? E vai puxar aqui. E aqui, você vai fazer duas correntinhas. E vai fazer aqui, sete pontos baixos. Ó, já fiz. As duas correntinhas já tá equivalendo a um ponto baixo. Aqui no próximo, outro ponto baixo. Quatro. Cinco. Cinco. Opa. É daí, fio. Cinco. Seis. E sete. E oito. Tá? Vou cortar esse aqui já. Tá? Você vai voltar agora, fazendo ponto baixo. Também. Vira o trabalho. E faz ponto baixo. Ó. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, meninas. Vou puxar aqui. Mostrar pra vocês. Está bem no meinho também, olha. Tá todo torto, porque não arrumamos ainda. Eu já fiz duas carreiras aqui. Uma, duas. Eu tenho que fazer dezenove carreiras de ponto baixo. Né? Eu vou fazer a minha aqui. Quando eu tiver com dezenove, eu vou voltar. Então, eu já fiz uma, duas. Eu vou fazer mais agora dezessete. Pra poder dar dezenove e volto. Prontinho aqui, meninas. Ó. Já fiz as dezenove carreiras de ponto baixo. Não dá pra enxergar, né? Porque o preto, ele é complicado. Mas aqui tem dezenove carreiras de ponto baixo, tá? Então, ele tem que ficar pro lado de cá pra gente trabalhar a calcinha. Esse modelinho tem vídeo de explicação, como eu já disse. A primeira pessoa que eu vi que fez ele, que eu vi no Facebook, foi a Lili. Um beijão lá pra Lili. Ela fez através do vídeo de explicação. Ela conseguiu entender. Mas eu percebi que vocês não gostam muito de vídeo aula de explicação. Então, tá. Meninas, depois que vocês fizessem aqui dezenove carreiras de ponto baixo, você vai virar o trabalho aqui. Não vai virar nada. Você vai fazer, onde eu notei, seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vai dar duas laçadas assim, ó, na agulha. Que eu acho que esse aqui é, não sei como que fala também. Hoje não aprendi. Aí você vai pular aqui, ó. É, uma, duas, e vai vir aqui, três, na terceira casinha, vai fazer aquela, esse daqui, né. Vai fazer dois desses. Se você quiser fazer o ponto alto alongado aqui também, dá certo. Tá? Se não quiser fazer esse daqui. Depois vai fazer mais seis correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. E vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Aí quando você fizer isso daqui, você já vira o trabalho aqui. Pra fazer... Opa! Pra fazer os pontos baixos aqui, ó. Nessa parte aqui da... Da laçadinha da correia, tá? Ó. Uma. Duas. Ó, três, né. Quatro. Cinco. Seis. Aí eu pego aqui naqueles, dos dois aqui. Opa, peguei errado aqui. Calma aí. Ó. Agora sim, peguei certo aqui. Aqui também. E faz aqui os outros pontos baixos. Uma. Duas. Três. Duas. Cinco. Seis também, tá? E fecha com ponto baixíssimo aqui. Aí você vai arrematar. E vai arrumar. Já tá pronto aqui onde passa a... O fechinho. Aquela parte da... Da onde vai fechar, tá? Eu vou arrematar aqui e já volto. Agora, meninas, nós vamos trabalhar as tirinhas. Certo? Vamos fazer todas elas e depois a gente costura elas, tá? Então, você vai pular aqui, ó. Na primeira casinha. Ó. Vamos ver se eu consigo tirar o foco aqui. Ó. Ó. Uma. Duas. Na terceira, você introduz a agulha. Que é onde vamos começar pra fazer a... Primeira tirinha. A primeira tirinha. A primeira tirinha de preto. Ou da sua cor de preferência. Verde, azul, amarelo, qualquer coisa. Vou fazer também aqui. Duas correntinhas. Que equivale a um ponto alto. E vou fazer quatro pontos baixos. Já fiz duas. Ó. Três. E quatro. Você já pode cortar esse que ficou aqui. Dar aquela puxadinha ajeitada. Corta. E volta aqui pra fazer. Então, aqui, meninas. É aquela matemática que eu fiz lá. Que eu fiz no vídeo aula de explicação. Eu não vou explicar aqui. Que eu já vou falar direto quanto que tem que fazer. Aqui, você vai fazer. Dezesseis carreiras de ponto baixo. Entendeu? Eu já fiz uma. Então. Aqui. Duas carreiras. De ponto baixo. Tá? Eu fiz duas. Opa. Complicado gravar, olhar. E tudo ao mesmo tempo. Vira. Aí, você vai fazer isso por dezesseis vezes. Tá? Dezesseis carreiras. Eu já fiz três. Então, eu vou fazer mais treze. Pra dar dezesseis. Vou fazer a minha. E já volto. Assim. Aqui, meninas. Já fiz aqui, ó. As dezesseis carreiras de ponto baixo. Na cor preta. Já cortei. Deixei um pedaço de linha aqui. Pra poder tá costurando lá do outro lado. Certo? Agora, vamos fazer a próxima tirinha de cor de linha branca. Ou da cor que for aqui a tua base. Certo? Agora aqui, você vai pular uma casinha depois. Que você fez, ó. Pula uma. E no próximo, você introduz a agulha. Pra tá fazendo a tirinha branca. A tirinha branca vai ser também. Quatro pontos baixos, né? Ó. Faz duas correntinhas. No próximo. Um. No caso, já fiz um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos baixos. E aqui vai ser dezoito carreiras de ponto baixo. Na primeira foi dezesseis. Nessa daqui vai ser dezoito carreiras. Certo? Você vai fazer dezoito carreiras de ponto baixo da cor da linha branca aqui. Eu vou fazer a minha. Vou arrematar. Já vou deixar o pedaço da linha também. E já volto. Prontinho aqui, meninas. Já fiz as dezoito carreiras de ponto baixo. Já deixei a linha também aqui pra costurar. Vou vir aqui. Vou pular uma. E vou introduzir a agulha. E vou voltar a fazer com linha preta. Nessa outra aqui. Da linha preta. Você também vai fazer dezoito carreiras de ponto baixo. Vai fazer igual a branquinha. Só vai repetir. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Uma. Opa, uma não. Uma, duas, três e quatro. Certo? Vai virar o trabalho e vai fazer. E você vai fazer isso por dezoito vezes. Dezoito carreiras. Tá? Igual a do... Igual a da branca. Aí você vai fazer a sua. Eu vou fazer a minha aqui também. Vai deixar a linha. E vamos voltar pra costurar. A pontinha aqui, meninas. Tá vendo? Já fiz a pretinha também. Agora vamos costurar. Pra você não ficar aí lambendo a agulha. Lambendo a linha. Ó. Pega a misturinha. Dá uma levemente borrifada aqui nas pontinhas. Pra poder tá fazendo com facilidade aqui, ó. Tá? É... Quem que não lambe a ponta da... Da linha aqui, né? Eu faço isso. Mas aqui eu não vou fazer, né? Aí. Opa. Passar aqui. E vamos costurar. Você vai vir aqui e vai pular aqui, ó. Um, dois. E já vai introduzir aqui a agulha. Certo? O jeito de costurar é igual eu mostro das sandalinhas. Igual eu mostrei agora pra costurar as sandalinhas. Sandalinha Cristina, sandalinha Tia Lu. Tá? Você vai introduzir a agulha. E vai vir no mesmo aqui. E já vai pular pro próximo aqui, né? Vai puxar. Aí aqui você já vem pro... Pro próximo. Ó. Vem aqui no mesmo lugar. E já pula pro próximo. Vou ver se eu consigo mostrar direito no próximo aqui. Peraí. É porque eu tô sem apoio nela aqui. E eu não consigo erguer ela pra... Aí. É igual como se fosse das sandalinhas, né? Aí você vai arrematar. Vou arrematar o meu aqui. Peraí. Ó. Prontinho aqui. Arrematei. Tá vendo? Agora aqui na branca. A mesma coisa. Você vai pular. Vamos ver se agora eu consigo. Vai pular aqui, ó. Vai pular um. E no próximo você já pode introduzir a agulha. Certo? Já introduz aqui também naquela... Na primeira casinha. E pode puxar já. No mesmo lugar. E mais pula pro próximo aqui. Aí depois que você fez aqui, você vem no próximo. E passa a agulha no mesmo lugar onde tava a linha. Passa aqui no mesmo lugar. Mas já vem pro próximo. Desse próximo você pula aqui pra esse outro. Passa no mesmo lugar. Aqui você... Mesmo lugar, mas pula pro próximo aqui. E aqui você já vem no próximo e puxa aqui. E arremata, né? Você vai arrematar. Como que você arremata? Ó. Eu venho. Passa aqui. O preto não ia dar pra ver bem. Aí eu volto aqui, ó. Volto por dentro aqui. Passa aqui de novo. Tá vendo? Eu vou sumindo com ela. E passa aqui. Ela não aparece. Vai falar assim, ah, vai dar defeito. Não. Aí passa aqui de novo. E passa aqui. Mas pra não ficar aquele nó feio lá embaixo. Eu venho e arremato ele aqui. Certo? Eu venho e arremato ele aqui. Porque aqui vai tampar. Essa parte aqui vai tampar com isso aqui. Pra não deixar aqueles nozinhos aqui. Entendeu? Aí, ó. Já tá quase. Quase. Agora, vou colocar a linha e vou fazer a mesma coisa com o pretinho. Tá? Faz o seu aí que eu vou fazer o meu e hoje eu volto. Aí, meninas. Você vai vir aqui. Vai pular, né? Pula um. Já vem no próximo. Já introduz a agulha. E costura. Mesma coisa. Próximo. Faça a mesma coisa. Próximo. Próximo. E aí, eu vou arrematar. Prontinho. E ó, vamos aqui. Já vamos grudar esse aqui? Não. Não vamos grudar ele, porque vamos terminar de fazer a parte de trás. Quando passar a laçadinha aqui, pra gente poder saber certinho e não ficar torto, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Bom, meninas, depois que costurei tudo, eu coloquei essa tirinha aqui pra baixo, pra não atrapalhar. Então, vamos começar a fazer a parte do calcanhar. Então, aqui a parte do calcanhar, você vai pular aqui, ó, uma, duas casinhas. E vai introduzir já a agulha pra fazer a parte do calcanhar com a linha branca. Você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E você vai seguir fazendo pontos altos. Tá? Pontos altos, assim. Meninas, meu pai acordou, já tá ligando o som aqui. Hoje é feriado, também a gente tá de feriado. E não sei se vai atrapalhar o som ou não, mas o fone tá aqui coladinho no meu rosto. Então, você vai fazer essa sequência de pontos altos até duas aqui antes, ó. Uma, duas. Você vai fazer até aqui, entendeu? Vai deixar duas casinhas e vai fazer até aqui. Eu vou fazer a minha e já volto pra mostrar. Prontinho aqui, meninas. Olha, já fiz, tá vendo? Deixei as duas casinhas, ó. Uma, duas. Aí, eu vou voltar aqui o trabalho fazendo pontos baixos agora. Tá? Eu vou mostrar como que eu faço o pé esquerdo e o pé direito. Não tem muito mistério, não. Tá? Vou voltar fazendo aqui pontos baixos até lá na última. Vou fazer a minha e já volto. Prontinho aqui, meninas. Tá vendo? Já fiz aqui a carreira de ponto baixo. Agora, eu vou voltar fazendo mais umas de ponto alto. Do mesmo jeito. Tá? Tela no final. Eu vou fazer a minha e já volto. Prontinho aqui, meninas. Tá vendo? Já fiz aqui a carreira de pontos altos. Agora, eu vou voltar novamente fazendo pontos baixos. Até lá do outro lado. Tá, meninas? Eu vou fazer o meu e já volto. Bom, meninas. Agora, já fiz a carreira de ponto baixo, né? Então, aqui ficou uma carreira de ponto alto, de ponto baixo, de ponto alto e ponto baixo. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com a parte da alcinha, certo? Só um momento. Meninas, aqui é a parte agora do fecho, né? Foi aonde eu fiz uma pequena modificação. Aqui, ó, eu já fiz o pé esquerdo. O pé esquerdo é o pezinho que eu falo que é o mais fácil de se fazer, né? Porque daí, quando você chega aqui, né? Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Agora, aqui, eu aumentei a quantidade de correntinhas. Eu vou fazer 22 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Opa, seis, sete, oito, nove, dez. Faz de conta eu fiz as 22 correntinhas. Depois que eu fiz as 22 correntinhas, eu vou fazer o quê? Vou fazer mais três, né? Pra tá virando. Vou fazer uma sequência aí. Você pode fazer uma sequência de seis ou oito pontos altos alongados. Pra quem não conhece esses pontos altos alongados, né? Está lá no vídeo de pontos básicos. Depois que você fez aqui os seis ou oito pontos altos alongados, Você vai seguir, tô passando pontos altos normais, depois que você fez os oitos. É igual os fechos das demais, são da linha que eu ensino. E daí, você retorna fazendo pontos altos normais, vai fazendo aqui, até aqui no final e arremata. Tá ok? Aqui, eu irei fazer o pé direito. Então, quando chego aqui no final, né? No último ponto baixo, eu viro o trabalho com a linha para fora. Faço um ponto baixo, duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazendo pontos altos até lá no último, até aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, aqui ó, tô com as vinte e duas correntinhas já aqui pronta, tá? Então, eu vou marcar aqui a última, vou fazer mais três, e vou fazer agora os pontos altos alongados, tá? Vou fazer uma sequência de oito, você pode fazer de oito a seis pontos altos alongados. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, fiz aqui os oito pontos altos alongados. Agora, eu vou fazer pontos altos normais sobre cada correntinha, tá? Vou fazer, quando eu fizer lá na última, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, fiz aqui os pontos altos até na última correntinha, né? Ele fica de cabeça pra baixo, isso é normal. Daí, você vai fechar com ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar desse ponto alto aqui, tá? Então, você vai fechar, opa, vai fechar aqui com ponto baixíssimo e pode cortar pra arrematar. Eu vou fazer isso meu e volto pra gente continuar. Meninas, aqui vamos fazer o acabamento do ponto baixíssimo, né? Vou introduzir a agulha bem aqui nessa última, onde... Aqui, tá? Tá vendo, ó? Aqui, ó. Um, dois, né? O espacinho nesse aqui. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar minha laçadinha e vou passando aqui o ponto baixíssimo, tá? Aí, vou subir aqui nas laterais e vou passando também o ponto baixíssimo. Ó. Aí, eu tô fazendo aqui... Ui! Caraca, se eu não trompar aqui, não sou eu. Então, eu vou passando o ponto baixíssimo, vai passando aí atentamente, olhando o seu sapatinho, né? E aqui, meninas, quando você chegar aqui no pé esquerdo, vai ser a partezinha do fecho. Você vai também passar ponto baixíssimo todo em volta dele. Eu vou parar aqui, ó. Aqui seria onde eu iria passar o ponto baixíssimo no fecho do pé esquerdo. É, então, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença onde eu modifiquei. Então, você vai passar o ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Tudo aqui. No de nove centímetros, quando eu chegava aqui, eu passava ponto baixo aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Mas agora, eu não vou passar o ponto baixo. Eu vou continuar passando o ponto baixíssimo até sobre no último ponto alto aqui, tá? Ó, aí, quando eu já cheguei aqui no próximo, eu já começo a fazer ponto baixos. Aí, eu faço aqui uma carreira de ponto baixos, ó, na parte dessa branca. Tá vendo? Até aqui no último. Depois, eu vou descer fazendo ponto baixíssimo e finalizar aqui. Entenderam, meninas? Então, aqui, eu não passo mais a carreira de ponto baixo. Eu só vou passando a carreira de ponto baixíssimo até sobre o último ponto alto do fecho. E depois, eu vou fazendo o ponto baixo. E no pé direito, eu vou fazer o quê? Quando eu chegar aqui, né, como lá no outro, eu fiz o ponto baixo até aqui na última. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. E venho no próximo e vou fazendo ponto baixos todinho aqui nessa parte do calcanhar, tá? Ó, vou fazendo aqui os pontos baixos. Até chegar aqui, ó, né? Essa aqui é a primeira da... O primeiro ponto alto do fecho. Então, eu vou fazer o ponto baixo até aqui em cima, tá? E depois, aqui, eu já vou descer passando ponto baixíssimo. Mas, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Meninas, ó, cheguei aqui, fiz ponto baixo, tá vendo? Até aqui nesse último ponto alto. E agora, é o ponto alto do fecho. Então, eu vou descer aqui já fazendo ponto baixíssimos, né? Vou passar o ponto baixíssimo todo em volta aqui, aqui. E descer passando aqui e finalizar aqui. Vou fazer isso no meu e volto pra gente tá fazendo a parte pretinha ali na parte do calcanhar. Pronto, meninas. Tá? Fiz, ó, passei o ponto baixíssimo. Até aqui. E arrematei. Agora aqui, ó. É... Pra fazer essa parte preta... Ó, eu pulei o primeiro ponto alto. Aqui, depois do fecho, né? Ou aqui, o primeiro ponto baixo. Fiz uma correntinha e segui fazendo ponto baixos. Até aqui, quando faltou um, eu finalizei com... Finalizei aqui. Vou mostrar aqui, tá? Do mesmo jeito que eu fizer aqui, você vai fazer no pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Você vai pular a primeira e vai vir no próximo, né? Então, se eu tô pulando aqui a primeira desse lado e tô vindo no próximo... Vai ser deixando um aqui que vai também finalizar, né? No outro pé. Então, eu introduzo aqui, pego a linha preta ou da cor que você estiver fazendo. Já com a laçadinha. Deixa eu fazer a minha laçadinha aqui que eu não fiz ainda. Fiz aqui a laçadinha. Ó. Fiz uma correntinha. Só uma correntinha. E venho aqui no... Meu Deus do céu! Uf! Até eu me estresso comigo mesmo. E venho aqui no próximo e vou fazendo ponto baixos, tá? Ó. Já tô escondendo aquela linha. Ó. Vou fazendo aqui os pontos baixos. E vou fazendo esse ponto baixo até chegar aqui do outro lado. Aqui é o último ponto baixo. Então, eu não faço nele. Eu vou fazer no antepenúltimo ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Ó. Cheguei aqui, ó. Aqui é o último e o antepenúltimo. Então, no antepenúltimo, eu só vou fazer o quê? Um ponto baixíssimo assim, ó. Tá? Pra ficar igual o outro lado. Aí, eu vou cortar aqui e vou arrematar ele, tá? Você vai esconder ele. Eu escondo enfiando ele aqui, ó. Tá ok? Então, agora, meninas, é isso que eu modifiquei na parte da sandalinha de 10 centímetros. Então, agora, vocês vão ficar com o vídeo da parte do acabamento, que é a mesma coisa a parte da costura, né? De moldar, todas essas outras coisas, tá bom, meninas? Espero que tenha ajudado vocês a fazer o sapatinho de 10 centímetros. Lembrando que não é exatamente todos os sapatinhos que vai dar certo de você conseguir seguir a mesma receita de um para o outro. Tá ok? Então, por isso, nós temos que fazer o quê? Teste. Foi o que eu fiz. Fui fazendo e deu certo. Tô aqui mostrando pra vocês. Então, meninas, um beijão. Fiquem todas com Deus. Se vocês fizerem, posta lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. E coloca lá a questão da linha de 10, de 9, de 11, de 12, porque só assim pra mim saber. Porque pela foto eu não consigo identificar o tamanho, tá ok? Então, continue aí pra vocês assistirem a parte do acabamento. Beijão, tchau, tchau e tem mais vídeo aí. Bye, bye. Matei aqui e preguei o botão. Esqueci que eu tava gravando. Sei lá o que que deu na minha mente, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Preguei o botão, ó. Pulei duas, dois pontos altos e preguei o botão. Aqui pulei, ó. Um, dois, três e passei o botão. Né? Aí agora, meninas, aqui, ó, passei. Eu vou fazer o que? Eu vou moldar ele primeiro antes de colar e costurar. Tá? Vamos pôr o molde aqui. Meninas, vocês que tem sua misturinha colorida aí. Colorida que eu digo assim, de cor, que não seja branca. A minha também não é branca, porque... Eu comprei um... Um... Um corde rosa, tô usando, não acabou ainda, né? Pra acabar, eu vou atrás do branco. Ó. Você sacoleja ela bem. E vai borrifar de longe. Tô borrifando. De longe. Porque daí evita de manchar. Igual já me falaram que manchou. Manchou por quê? Deve que tá resguinchando assim, ó. Ó. Não. De longe. Coloca ele lá de longe. E borrifa, tá? Já borrifei aqui. Aí eu vou arrumar ela. Tudinho. Ó. Vamos arrumar. E vai deixar secar. Eu vou arrumar, vou deixar secar. Vou fazer umas outras coisas que eu tenho que fazer aqui de casa. E aí depois eu vou voltar pra gente... Costurar ela. Fazer o restante dos acabamentos. Vou deixar aqui secando. Olha. Porque aí é bom que você evita de costurar ou pregar tudo torto. Entendeu? Ó. Vai e desamassa aqui. Aqui é onde é a correia. Tá? Mão limpa. Mesa limpa. Tudo limpo pra não sujar o sapatinho. Ainda mais esse que é branco. Certo, meninas? Olha. Já tá bem moldadozinho. Tá vendo? Tá vendo, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Pedacinhos de linha. Aí, ó. Ó. Tá bem moldado, né? Ele vai secar. E depois vamos ir costurando com o maior cuidado pra não... Pra não bagunçar. Mas se caso bagunçar, você pode tornar, umedecer ele de novo. E moldar ele de novo. Certo? Olha. Já tá moldado. Eu vou esperar ele secar e vou voltar pra me mostrar como que eu colo e costuro essa parte aqui. Tá, meninas? Meninas? Bom. É. Secou. Voltei. Ó. Adiantei um monte de coisa. Já vi aqui enquanto ela secou. Tirei aqui a parte da alcinha. Essa parte da frente, né? Agora eu vou pegar a cola de silicone. Tá saindo tudo a cola aqui já. Vou dar um pinguinho aqui. Opa. Dá um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui na branca. Outro aqui nessa pretinha. Tá? E aí você... Depois que você fez isso daí. Você vai vir aqui e coloca os dois dedos aqui. Vem certinho. Olha se ela não tá torta. Coloca os dois dedos. Vendo assim. E vem aqui e faz assim, ó. Ó. Não puxa muito aqui. Essa parte aqui. Você só vem e encosta ela aqui. Certo? Aí depois você vem... Ajeita aqui. Espera ela secar um cadinho. Ó. Fiz assim pra ele se acomodar bem mesmo. Ó. Ó. Espera ele secar, firmar. Né? Espera secar, firmar. Olha. Engraçado que não dá pra ver direito, ó. Vamos ver se eu apagar a luz. O que que vira aqui. Se dá pra ver melhor. Ih! Danada. Então vamos acender aqui. Novamente. Aí você arruma uma agulha. Aquela agulha do tapiceiro. Linha preta. Uma linha do tamanho que você acha que dê pra costurar. Assim, ó. Tá? E aí você faz aquele nozinho igual você vai começar pra fazer o crochê. Certo? Deixa ela aqui. Aí você vai vir aqui. Com cuidado. Vai... Opa! Assim não. De baixo pra cima. Porque esse nozinho tem que ficar pra baixo. Certo? Aqui, ó. Esse nozinho tem que ficar pra baixo. Deixa ele um pouquinho sobrando assim. Aí você vai voltar aqui. Já. Opa! Volta aqui já, ó. E você já passa a sua agulha aqui por dentro dele. Passa dentro dele aqui. E puxa assim, ó. Você até segura essa pontinha aqui pra te dar um apoio. E puxa. Certo? Aqui ele já tá firme. E com a tesoura você vem e corta essa pontinha. Ó. A tesoura é muito boa ela. O biquinho dela é corta. Que é uma beleza. Aí agora aqui, depois que você já deu esse pontinho, você vai voltar fazendo assim. Igual eu falei. Pra cima e pra baixo, ó. Costurando aqui pra não... Pra não soltar. Com a cola de silicone, né. Do caso a mamãe queira lavar. Não solte. Ó. Volta aqui no branco. E vocês podem ter certeza que essa linha preta aqui não vai aparecer. Não vai falar assim. Ah, vai deixar o trabalho feio. Vai mostrar que costurou. Não mostra. Aí meninas, vocês vão fazer isso aqui. Vai costurar essa parte aqui. Vai passar aqui. E vai voltar aqui. Tá? Quando eu tiver bem aqui, eu volto. Olha aqui. Já costurei até aqui. O fim. Agora aqui eu vou arrematar ele. Né. Vou arrematar esse... Essa linha aqui. Eu faço assim. E depois eu vou pegar e vou passar ela aqui, ó. Por dentro desses pontos baixos aqui. O preto é ruim pra enxergar. Mas você vai passar aqui. Essa parte da frente eu não costurei, tá? Não costurei ela. Aí aqui, depois que eu passei, eu vou jogar essa ponta lá pra baixo. Tá? Vou jogar ela lá pra baixo. E vou cortar. Viu? Prontinho aqui, ó. Aí você vai ajeitar ela aqui de novo. Se você acha que já ficou torto... Ó, você viu que essa parte de trás aqui, eu nem mexi com ela. Nem mexi com ela. Não bagunçou. Mas aí depois que você passar aqui... E achar que ficou torto... Tortinho de novo sua sandalinha... Você vai pegar e vai... Pode umedecer ela novamente. E arrumar novamente, ó. Ó, a minha não ficou. Certo? Aí, meninas, você vai colar a coroinha. Tá? Da Fernanda, a coroinha dela, ela costura a partezinha pra não cair. Se você achar interessante, quiser fazer... Lá no canal dela, da sandalinha dela, ela mostra como que ela faz e prega a coroinha. Eu... Só um pouquinho. Eu vou falar pro Cauê pegar. Ele já acordou. Aqui, meninas, é essa cola, né? Ah, Cauê pegou. Tech Bond 3. Eu não costuro, mas se você quiser costurar, olha lá o vídeo dela, como que ela faz. Ó, eu corto essa partezinha aqui. Essa coroinha, lá no grupo do Facebook meu... Lá no grupo... No grupo do Face. Aprendendo crochê com a herança mesmo. Eu deixei um site que vende essas coroinhas e tá super em conta. Ó, eu vou pegar, vou passar a cola... Tech Bond aqui nela. Nem a cola Tech Bond tá querendo sair. Certo? Até hoje nunca descolou. Aí eu vou vir aqui... E vou pôr aqui, ó. Opa, não. Aí, ainda bem que não caiu a cola. Ai, que gelo no coração. Ó. E vou colar ela aqui. Tá vendo? Aí eu vou agora, depois eu vou encapar o feltro. Eu vou encapar o feltro. Vou colar a solinha no feltro. Vou colar e vou pôr aqui dentro. Aí você pode pôr a coroinha, pode pôr aquelas bolinhas, aqueles outros tipos. Tem vários tipos de aplique aqui, né, meninas? Então, meninas, é isso que eu ensinei hoje pra vocês. A aula de hoje, né? Falar em galo na aula de hoje. Sandalinha Cauê Lucas. Cauê Lucas é o meu filho, meu ajudante. Eu fiz ela desse jeito. Então, tá aí pra vocês a dica de como eu fiz. Espero que possa ajudar vocês mais um modelinho pra acrescentar na renda e no catálogo de sapatinhos. Vamos dizer assim. Para as clientes. Então, eu creio que ela deve ficar muito bonita também no verde, né? No verde, no azul bem claro. Eu já fiz ela no vermelho com preto. Ficou bonito também. Certo, meninas? Eu vou fazer depois... Não vou fazer depois. Eu vou fazer o outro pé e aí eu vou falar pra cliente que já tá pronto. A parte boa, né? Entregar e receber. Aí, meninas. É isso. Sandalinha Cauê. Cauê Lucas. Na minha versão, né? Que eu fiz pra cliente na época. E ela gostou. Agora eu não me recordo quando que foi a data. Mas foi bem um dos primeiros vídeos. Em breve eu vou estar regravando aquele sapatinho rosa Ana. Sapatinho Ana. Porque o áudio tá bem baixo. E eu já fiz algumas modificações também. Que ficou melhor. Em breve eu vou estar gravando ele pra vocês também. Quando sair uma encomenda e cair no fim de semana. Eu gravo ele pra vocês. Bom, meninas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijos. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.